Essa é a ferramenta. Lembrando que essa ferramenta aprendi no canal do amigo CJ Construções, parceiro aqui do nosso canal. Então, abraço aí meu amigo Célio, essa ferramenta é top. Olha, essa é a ferramenta. Agora eu vou mostrar pra você como fazer essa ferramenta, o que a gente precisa. Vou precisar de um sarrafinho pra gente fazer essa parte. Essa parte é onde a gente vai medir o espaço que a gente queira cortar, o tamanho. Então eu preciso de um espaço maior do que a gente vai precisar. Aqui a gente vai precisar de 18,5. Então eu preciso de um espaço que tenha no mínimo 25. Por que 25? Pra gente pregar ela aqui no outro sarrafo. Outro sarrafinho de mais ou menos entre 10 e 15 centímetros pra você fazer o cabo. Aqui nessa parte tem que tá retinho pra ficar bacana. Vou precisar de uma esquadra. Dois preguinhos. A gente já consegue trabalhar. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é simples. Vem aqui. Vou bater um prego. E agora eu venho com o esquadro. Aqui. Eu preciso... Olha, eu preciso que essa parte esteja bem no esquadro. Tá vendo? Então vou acompanhar. Vou acompanhar o esquadro. Vou acompanhar o esquadro. Então ó, conferir. Tudo certinho. Pra não perder. Vou só marcar com o lápis. E agora é só pregar. Vem aqui. Se precisar dar uma ajustada, você ajusta. E agora é só pregar. Então agora tá pronta a nossa ferramenta. Próximo passo agora. Eu vou medir aqui o que a gente precisa. A gente precisa lá de 18.5. Eu vou medir aqui 18.5 e cortar. Então vou medir aqui 18.5. Ó, eu vou medir 18.5. Passar no esquadro. E efetuar o corte aqui. Tá pronto a nossa ferramenta. Olha, essa é que nós fizemos agora. E essa é que a gente tá usando. Tão simples. Simples, simples. Então ó, depois que nós riscamos. Agora o próximo passo. A gente vai cortar a tábua. Olha, eu tenho essa tábua. Essa tábua ela tem 20 centímetros. Eu tenho o degrau lá que eu preciso de 18. 18,5. Então eu tenho 18,5. Mas a nossa tábua tem 20 centímetros. Essa ferramenta, olha, olha que beleza. Eu vou precisar arriscar ela. Olha como é fácil. Você apoiou ela aqui nessa lateral. Você apoiou ela aqui nessa parte é onde a gente vai passar o lápis. Olha pra você que facilidade. Apoiou lá. Vem com o lápis e vem acompanhando ela. Simples assim, ó. Olha. Que facilidade. Olha que beleza. Simples assim. Olha, com o risco pronto, agora é só efetuar o corte. Tranquilo, sem estresse, você risca tranquilo a sua tábua. Olha que beleza. O corte fica top de linha. Show de bola. Olha, gostaram? Eu falei pra vocês no início do vídeo que era uma ferramenta top. Show de bola. Não esqueça de passar lá no canal do nosso amigo CJ Construções. Siga a gente lá no nosso Instagram e também na nossa página no Facebook. Arroba de Paula Construções 2S no final. Então obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.